Água de bandida jean, com Red Bull Tropical Perfume ao Ferrari Black, fragança internacional Ouro pros amigos é luxo, piranha pra tropa é lixo Moto nós tem coleção, porque os meninos é o bicho Morador pra gente é rei, vale mais que diamante Mas se anda fora da lei, cobrança é no mesmo instante Nosso palha é regado, pra elas tem Black Lance E elas voltam pro asfalto, sorrindo que nem criança Respeita aí, que a nossa tropa é mídia É, eu sou o capixaba!!! Respeita aí, tropa do Vandemon tem mídia Não sou eu cha preta, preferido das bandida Respeita aí, que a nossa tropa é mídia Não se dá pra ver, que aqui tu se complica Respeita aí, tropa do Vandemon tem mídia Não sou eu cha preta, preferido das bandida Quero ver se é isso tudo, se gostar de vagabundo, vou te fazer o convite Quero ver você brotar, tô de pterradinho, na onda do boldim E você cheia de tesão, o cara é bonita Se hoje é meu plantão, deixa o pé estar na sua mão E deixa o bem claro, o Vander vai te pegar É senta então, senta então, o mano baseadão Vou deixar outro escoltando, pra gente transar Se hoje é meu plantão, deixa o pé estar na sua mão E deixa o bem claro, o Vander vai te pegar É senta então, o mano baseadão Vou deixar outro escoltando, pra gente transar Vou deixar outro escoltando, pra gente transar Eu gostava tanto dela, ela não deu valor Agora que eu sou bandido, ela quer me dar Porque me viu de glocada aqui no meu morrão Tá maluco que a sua xereca, ela vem jogar Sei lá É que a vida de bandido é bem melhor Bem melhor Aí tu se fudeu Agora que eu sou bandido, quem não quer sou eu Porque tem várias gostosas querendo humida O foco da nossa fibra é meter o piro É pegar barato, tuca e pô pra ralar Sei lá É que a vida de bandido é bem melhor Bem melhor Todo mundo sabe que eu sou traficante Que eu só porto fuzil aqui no meu morrão O papo é você vir sentar na minha piroca Me dá sua xereca depois do plantão Piroca em você, bala nos alemão Quem comanda o setor é o Vander malvadão Piroca em você, bala nos alemão Quem comanda o setor é o Dex malvadão Então vem senta com os crias do morro Vem senta na piroca Vem senta na piroca